Após a deflagração de greve do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia, uma nova Assembleia aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 22. Em meio a tantas deflagrações de greve, o governo do Estado de Rondônia enviou na última sexta-feira uma contraproposta às lideranças do Sintero. A Assembleia, que toma parte hoje, dia 22, busca analisar essa contraproposta. Sócrates Alves, diretor regional do Sintero, detalha a contraproposta. Qual é essa proposta ou contraproposta do governo? Primeiro, nós defragramamos a greve, nós tiramos um período de 72 horas legalmente, o governo apresentar uma proposta decente para nós, que nós não acatamos a última, que era de R$ 300,00 da unidade escolar para os técnicos e R$ 300,00 da gratificação de sala de aula para os professores. E o governo acatou a proposta, uma contraproposta foi apresentada por sete regionais de aumentar a gratificação de unidade escolar de R$ 126,00 para R$ 500,00 e a gratificação da sala de aula de R$ 620,00 para R$ 1.200,00. Então, na sexta-feira, às 14h37, o governo fez essa proposta, a Seduca apresentou, e nós trouxemos para a categoria, para que a categoria tenha conhecimento. Os debates seguem firmes entre o Sintero e o governo do Estado, e a expectativa é que, com a contraproposta, um acordo seja realizado o quanto antes.